Fala pra mim, Aninha, onde você não tá entendendo? Vamos lá, eu vou escrever aqui pra tu, tá? A proteína que controla a divisão é controlada por outra, não. O que acontece é o seguinte, vou escrever aqui pra você, ó. Tá? Lógico que eu tô resumindo, tá? Ó, tô resumindo aqui pra você, ó. Para que ocorra o processo da divisão celular, aí eu vou botar entre parênteses. Pra quê? Pra você entender que esse processo de divisão celular é nas células somáticas. Tá legal? Tranquilo? Por que as células somáticas? Por que, tá? Acontece o quê? Constantemente. Sim ou não? Constantemente. Então, o que acontece? Para que ocorra o processo da divisão celular, ou seja, divisão somática, que acontece constantemente, o que é que a gente vai precisar? As células precisam de proteínas, tudo bem? Reguladoras, certo? Essas proteínas são chamadas de CDKs. Não me estranho, né? CDKs, né? CDKs. O que que significa isso? CDKs. Só voltando aqui. Kinases. Tá? É o nome dela, tá? Kinases. Só um instantinho aqui. Peraí. 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 Ó, essas, 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 essas cinases, né? Ou melhor, essas kinases, né? Dependentes, ah, é, kinases, dependentes de ciclinas, tá? O nome dela, tá? Como é que é? Não, tá escrito aqui errado. Ciclinas. Pronto, agora tá certo. Então, ó. Peraí. Vamos lá. Deixa eu botar aqui pra tu aqui. Vamos ver. Então, voltando aqui. Não escreve ainda não, tá, lindo? Depois tu escreve só pra eu juntar o texto aqui um com o outro. Então, ó. Para que ocorra o processo da divisão celular, as células precisam de proteínas reguladoras. Essas proteínas são chamadas de kinases dependentes. Tudo bem. Ok. E, né? E, não. E não. No momento, tá? Em que as células, tá? As células, tá? No momento que as células, né? Constantemente, constantemente. Peraí. Ih, ó. Peraí. Peraí, calma aí. Constantemente. No momento em que as células constantemente. Ué, entendi. Ah, tá. No momento em que as células constantemente fazem, né? Fazem a divisão, né? Precisam de mais o quê? Necessitam. Necessitam. Necessitam, né? De mais o quê? De mais proteínas. Não é isso? Então, quando elas estão fazendo aquele processo de divisão, né? De maneira exacerbada. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar dessa proteína pra me... Pra me organizar. Sim ou não? Ó, hein, Aline? Pensa no seguinte. É como você... É... Finge o seguinte. Finge que a gente tá montando um prédio. Né? Então, você tá criando ali um prédio ali. E aí... É... O que que acontece? Aquele prédio ali tá sendo construído. Então... Você tá criando vários andares, né? Finge que o andar é uma célula. Então, cada célula ali, pum, 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 você tá criando vários andares. Só que você precisa de alguém ali pra fiscalizar aquela obra. Sim ou não? Precisa. Porque se você não fiscalizar aquela obra, vai dar ruim aquilo ali. Os andares... Eles vão... Serem construídos... Eles serão criados de maneira o quê? Errônia. Sim ou não? Então, esse fiscalizador... Deu pra entender? É essa proteína. Sabe o que que acontece? Essa proteína... Para ela ser... Para ela ser não. Para que ela possa, perdão... Desempenhar a função dela... Era ir lá necessitar de quê? De enzimas. Que irão justamente estimular a produção dessas proteínas. Professor, fala pra mim. Resume pra mim, pra ficar mais fácil. Não vou resumir não. Mas eu vou fazer uma analogia. Você tem um prédio... Perdão, você vai construir uma casa. Você fez o primeiro andar. Esse primeiro andar... Esse primeiro andar é a célula que não sofreu divisão. Você quer destruir, foi ótimo. Você quer construir o segundo andar. Então, pra você construir, vai fazer a divisão. Só que chega uma hora... Que você vai precisar de quem? Vai chegar uma hora, não. Você precisa de um fiscal. Sim ou não? Sim. Então, você contrata ali um engenheiro pra fiscalizar a tua obra. Vai ser mais caro do que construir. Então, você vai contratar esse engenheiro. Esse engenheiro é quem? Esse engenheiro é justamente o que? O fiscal que vai auxiliar na construção da sua casa. Correto? Só que muitas das vezes, aquela obra ali... Como vai ser uma obra muito grande... Eu vou precisar o que? De auxílio. Eu vou precisar de outros engenheiros. Estou dando um exemplo assim fácil aqui. Então, você vai colocar esses engenheiros. Só que esse engenheiro, ele está vindo de onde? Ele está vindo de uma empresa que está oferecendo a contratação desses serviços. Essa empresa, são essas enzimas. Ficou mais fácil agora ou não? Se não for, eu vou tentar falar de um jeito melhor. Deu mesmo ou não? Pode falar a verdade. O restante aí também. Como é que está? Fala para mim aí. Como é que vocês estão? Bruno? metta aí chega aí chega aí vamos lá, ciclinas 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 elas são um grupo de proteínas que elas servem como apoio para a divisão celular tudo bem? ciclinas são um conjunto de proteínas elas são importantes para o amparo como é que se fala? para o modelamento celular tudo bem? ah não, tranquilo aí, o que vai acontecer? seria tão legal botar esse artigo para vocês mas eu estou botando aqui na tela para quando você ver ele está bem aqui para vocês está bem aqui ah, professor você está lendo não, estou lendo não eu estou aqui botando aqui de vez em quando para vocês depois verem o que acontece nisso aqui? veja só essas enzimas e proteínas que elas são produzidas agora vocês entenderam o que é então vou aprofundando mais isso aí esse conjunto de proteínas e enzimas que controla a divisão celular repara que eu fiz um resumo agora elas têm na sua composição o que? os genes tá, para que serve o gene? é que vai justamente configurar a criação dessas enzimas e proteínas a mesma coisa em você por que você tem um cabelo X o teu rosto é de um jeito meu rosto é de um jeito porque eu tenho os genes que vai justamente o que? me caracterizar dessa forma correto? a mesma maneira essas enzimas e proteínas eu tenho os genes que vão caracterizar essas substâncias em proteínas e enzimas que irão que irão servirem como material para a divisão celular tudo bem? qual é o problema todo? o problema todo é que quando esses genes que criam essas enzimas e proteínas sofrem alteração olha aí que coisa bacana eles irão anormalizar o processo da divisão celular então o que acontece? eles irão infelizmente servir como estimuladores da formação da peraí aguenta aí da formação de células cancerígenas tudo bem? tranquilo? esses genes como eles podem ou não podem ou não sofrer essa mutação eles são chamados de proto onc co genesis porque proto ou co genesis porque eles abriascos como se estivessem em prontidão tudo bem? então quais são os fatores que podem fazer esse estímulo a normalidade desses genes radiação isso aí eu falei mas eu digo eu falo novamente radiação ionizante alimentação tá? outro também ó fumo tá? falando nisso pra que se vocês não sabia você sabia o fumo ele causa câncer no pulmão câncer na região oral câncer no estômago e aí olha só na mulher causa câncer no endométrio vocês sabiam dessa? outra também tá? obesidade na mulher ob peraí obesidade na mulher causa câncer no endométrio que isso? sim tá? nós temos vírus oncológicos isso você já falou calma vou complementar nós temos vírus oncológicos tá? peraí on co lógicos nós temos vírus oncológicos quais são os vírus oncológicos? HIV hepatite B hepatite C você sabia dessa? eita olha o corona olha o coronão aí HIV hepatite B hepatite C outra também herpes sabiam dessa? herpes é herpes também são o herpes zóster são alguns vírus que eles são de característica oncológica e também esse aqui HPV todos eles vão justamente fazer a anormalidade na tradução desses genes tudo bem? tranquilo? então isso é importante a gente saber certo? agora pô professor caramba é a gente só tem essas proteínas aí mas olha só você está falando para mim que eu tenho um trilhão de células não tenho? tem imagina todo dia ela fazer essa divisão não pode dar erro a gente não teria alguém que por exemplo se tivesse uma célula ali se desenvolvendo de uma forma errada eu não teria alguém ali que fala cai fora mete pé aqui você não entra nesse barato não vou matar você a gente não tem alguma enzima ou alguma proteína que pô ela ela inibe a formação de uma célula ruim tem você tem sim eu tem? tem o camarada que a gente tem esse tipo de de atuação a gente vai chamar ele de quem? a gente chama justamente tá de genes supressores tumorais como assim? não tô entendendo nada você não tem esses estimuladores? tem você também vai ter o que? você vai ter justamente genes que eles vão suprir o que que é o que que é o que que é você suprir? o que que é você suprir? ou seja o que que é um gene supressor? é um gene que ele vai oprimir ele vai inibir ele vai parar a criação desses outros genes que eu acabei de falar ou melhor eles vão inibir esses próton com geneses pra que? pra que impeça a formação de que? de uma célula mais desenvolvida então você tem um bônus e você tem um ônus tudo bem? tranquilo? porque vamos voltar lá na casa lá de novo eu tô ali a empresa ofereceu pra gente lá o engenheiro aí ele tá lá fazendo só que pô tu contratou aquele camarada aquele camarada ele teve uma má formação profissional foi mal desenvolvido ele começa a fazer uma porrada desculpa ele começa a fazer uma porção de besteira lá dentro da tua casa você tem ali a enzima ali ele errou com tudo cagou tudo o que que eu vou fazer? eu entro na justiça pra que? pra justamente o que? fazer com que a carga na empresa ela pague pelas maiores coisas que a gente fez sim ou não então eu tenho nenhuma fiscalização essa fiscalização é o que? são justamente é justamente esses genes genes supressores de tumores é por isso que você escutou sempre na televisão o que? ah a nossa célula a gente tem célula cancerígena não é que você tem célula cancerígena é que você tem células que elas tem ali durante essa processagem de divisão o que? uma má formação e a gente tem genes a gente tem outras células que tem justamente essa função de que? de defagar ou seja de quebrar essas células ali que elas estão em pontos isolados se crescendo tudo bem? tranquilo? tá dando pra entender ou não? tá de boa? E assim? tá de boa? tá de boa? tá de boa? tá de boa? Está tranquilo? Beleza, tranquilo Aí, ó Cadê? Está aqui Então, a gente tem justamente essa alteração Só veja só Vamos imaginar que a gente teve essa criação Vamos supor que teve a alteração Teve esses próton-oncogêneses Esses próton-oncogêneses vão justamente estimular a criação e formação desse tipo de célula Lembrando que quando você tem a criação de uma célula cancerígena Dá-se um processo que a gente chama de oncogênese ou carcinogênese Oncogênese ou carcinogênese O que é isso? É a criação, criação ou desenvolvimento, tanto faz O desenvolvimento de uma célula cancerígena Tudo bem? Tranquilo? Então a gente tem isso aqui Ah, um detalhe importante Eu não sei se vocês sabiam disso Você sabia que o câncer pode se camuflar? Alguém já ouviu falar disso? Que o câncer pode se camuflar? Alguém já escutou isso ou não? Vou explicar Se camuflar Muitas das vezes ele pode passar por despercebido no nosso corpo Alguém já ouviu falar isso ou não? Olha, ele falou que Sim, ele pode É porque quando a gente fala de câncer A gente pensa muito naquele paciente, né? Já no estado ali terminal, né? É diferente No início Isso aí Tem, nem sabe Ela pode se camuflar Nesse processo de camuflagem Né? É onde eu não consigo detectar Porque a pessoa mesmo Ela só sente A dor, né? Vamos falar assim A dor do câncer Quando ele está o quê? Em estágio muito avançado, né? Ou no meio do estágio ali Onde começa a dar alteração Por que que às vezes Esse camuflo Por que que às vezes No exame ali Sei lá, no exame de rotina Por que que às vezes Não dá pra Não é que não dá pra detectar Mas por que às vezes No exame de rotineiro A gente não consegue ali pegar ele Bem no iniciozinho Porque o que acontece Conforme ele vai se desenvolvendo Em determinados tecidos Ou algo assim do tipo Aqueles tecidos ali Eles meio que atrapalham A leitura dele Sem contar também Com os fatores De desenvolvimento Daquelas células Tessiduais Elas meio que servem Como se fosse De proteção Pro desenvolvimento Daquela célula Porque são pontos isolados E muitas das vezes É difícil A gente fazer Essa detectação Ou pra pessoa ali Normal Por isso que há necessidade Mas sem ninguém faz E deveria Há necessidade De sempre ter o que Aquele exame rotineiro Por isso que tem Que ter essa necessidade Ali Né Então por isso Que muitas das vezes Ele pode se camuflar Tá Então Uma célula ali Cancerígina Tudo bem Isso é importante Vocês saberem Certo Tranquilo Cara Quando eu fico estudando Essas coisas assim É tanta coisa Que faz mal Principalmente alimentação Tanta coisa Alimento embutido Refrigerante Excesso de carne Álcool Cara É tanta coisa Tu fica assim Ó É horrorizado Pavorizado Até arroz Cara Tu fica Fica maluquinho Acho que o negócio Assim que a gente fala Que é isso Nenhum sabia Que causava Uma pesquisa Assim É o que os outros falam Tá Eu tenho assim Minhas controvérsias Última agora Dizendo que o microondas Ele Ele altera O gene do alimento E aquele alimento Ele pode servir Como um Como um estimulador De câncer No nosso corpo Não sei se vocês Já ouviram falar disso Alguém já ouviu Falar disso Foi uma pesquisa Que estava fazendo Ou não Não Sério Pouco tempo Agora Estava fazendo Essa pesquisa Aquilo ali É por radiação Estava falando Sobre isso Tem muito Nutrólogo Que ele proíbe O teu cliente A Utilizar Microondas Tem muito Dessas coisas Assim Tudo Na verdade Tudo 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 Dá tudo É Assim Putz O daqui de casa Quebrou KKKKK Aí viu Felizado Assim Eu Qual a minha ideia Acho que a gente Não pode viver Uma vida também Então Bom É minha opinião Estou dando opinião Agora como profissional A opinião é minha Com uma pessoa normal Eu acho que Acho que a gente tem que ter um balanceamento Entendeu Tem que ter um balanceamento Eu acredito assim Por exemplo Você quer beber Beba Mas você tem necessidade Todo o final de semana Você fazer isso Entendeu Ah eu quero fumar Cara fumar faz mal Você quer fumar Mas você Você sabe ali que Algo de ruim vai acontecer na sua vida Isso é fato Entendeu Ah eu quero comer Sei lá Eu quero comer todo dia Tal alimento Pô mas todo dia Será que você não pode parar Ah eu não consigo Lógico consegue Pô Tu não nasceu com o coelho na boca Entendeu Então tipo assim Eu acho dessa forma Agora O bom senso também é bom né Então Cada um tem que ver isso aí Não não é Porque foi o que a Carolina falou As coisas em excesso Lógico Até água em excesso faz mal Em excesso Ah mas não calou Ah pô Pelo amor de Deus né Pô no calor Calou uma coisa né o cabeção Falando em excesso Né Em excesso Não estou dizendo que você está com sede Sede é uma coisa Excesso é outra Certo Vamos lá Mudando aqui de assunto completamente Vendo Tem que ter um balanço Lógico tem que ter um balanço Porque senão É a mesma coisa Salada é bom É mas come só salada Mas morrer Né Então Tem que ter esse controle aí Né O balanceamento é importante Na vida do ser humano Não é verdade É Vamos lá Aí voltando aqui a situação Então tudo isso a gente já aprendeu Né A gente aprendeu em relação A situação Agora veja Como é que Essa célula Como é que ela vai atacar as outras Como é que ela vai fazer esse ataque Porque eu Não sei se você já reparou Que Lembra lá daquela Quando a gente está falando de organela citoplasmática Lembra que a gente tem organelas Na célula Que a função dela é justamente o que Fazer A degradação de células De células ali mortas Ou com o defeito a invasores Essas células a gente chama ali de lisossomos Nós temos o lisossomo E também a gente tem o O O O O espinossomos Lembra disso ou não? Até que lembra disso aí Tchau 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 Então vamos lá Olha só que coisa legal Então Como acontece O processo de Como é que a gente pode falar? Como é que acontece o processo do crescimento dele? Que ela vai se crescer Vai se crescer E você vai ver aquela massa Bem Bem como é que se fala? Bem protuberante ali naquele tecido Então Infelizmente aquela pessoa ali tem um tumor Tem um câncer O que que acontece? A primeira coisa que ela tem que fazer Olha só O teu corpo quando você está com algum defeito O teu corpo sabe Sabe ou não sabe? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai Secreta ali substâncias Através do sistema imunológico Pra quê? Pra destruir ele? Sim ou não? Sim Olha só como é que o tumor Ele é bem pilantra O que que ele vai fazer? Olha só Primeiro lugar Ele tem que se separar das outras células Por que professor? Presta atenção Escuta aqui o que eu vou falar pra você A gente sempre tem que fazer uma analogia Pra Pra facilitar o entendimento Todo mundo aqui que tá me assistindo Já viu já um pedreiro colocando piso Viu ou não viu? Não já viu? Colocar piso Piso Na parede ou no chão? No chão Todo mundo já viu, não já? Todo mundo não viu? Pedreiro colocando piso ali No chão Né? Também fala Ah vou botar azulejo aqui no chão aqui da casa Todo mundo já viu, não já? O que que acontece? Não sei se você já reparou Que o azul Eu tô falando um bom pedreiro Eu tô falando esses pedreiros porcão aí não Porque tem uns que Putz Caraca Parece que o cara tem de efeito na mão Pô O troço fica mais torto O que? Pra até os carinhas mais Só faz só tudo torto Olha o que acontece nisso aqui Tirando a sacanagem Tu já reparou Já que ele tem que esquadrilhar aquele azulejo? Pra que? Pra que todos eles vão ficar na mesma borda Sim ou não? Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Tá entendendo? Tem que esquadrilhar aquele azulejo ali Pra que todo mundo venha a ficar o que? Na mesma borda Na mesma simetria Porque senão vai ficar um azulejo alto Outro baixo Um outro alto Outro baixo Quer dizer Tu não sabe que você tá pisando na azulejo Ou você tá pisando na areia Então aquilo ali Você tem que manter a mesma simetria Certo? Aline Tá entendendo aí direitinho? Ou não? Essa analogia aí que eu tô tentando fazer Aline, Nina Sei que tu tá vindo do trabalho Mas tá Quanto tu tá conseguindo me ouvir Vitória E aí Vitória Tu legal? Rapaz, Vitória sumiu Cara Nunca mais falou nada E aí? Tu tranquilo? Ou não? Tá ouvindo direitinho? Carol também Carol tá quietinha Bruno Tá tranquilo aí? Tá conseguindo? Tô aqui Tá tranquilo Vocês estão conseguindo entender ou não? Tá mesmo? Vamos lá Ó Tô falando Ô Bruno Tu já viu algum pedreiro colocar piso No chão? Já Já não já? Já Aí pô Tu sabe que cada piso que ele vai botar ali Quando ele vai colar aquele piso ali no chão Ele tem que O que é esquadrilhar? Ele tem que pô Ele tem que verificar se um piso vai ficar maior do que o outro Então ele vai regular o tamanho daquele piso ali Deu pra entender? As bordas do piso tem que ser semelhante O do outro Tá entendendo o que eu tô falando? Ou não? Beleza? Certo? Então o que que acontece nisso aqui? Presta atenção Ó Tô fazendo essa analogia aqui pra vocês entenderem A nossa célula Quando ela vai se multiplicar Ela tem um limite Ela tem uma borda Deu pra entender? Pra quê? Pra que aquele tecido venha a ter uma simetria Deu pra entender agora? Quem controla isso? É um conjunto de proteínas e receptores celulares Que faz com que as células elas cresçam Dentro de um limite Deu pra entender agora ou não? Calma que eu não acabei não Tem mais coisa aberta pra falar Matei aqui Tá dando pra entender? Tá mesmo? Vai lá hein cara Vai mentir não hein Aline Como é que tá aí? Aline Carolina Mulher cada aí Que tá me assistindo aí Tá? Hoje tá aparecendo até Spotify né Podcast Pior que eu tô mexendo aqui na câmera Quando eu mandar o vídeo pra vocês vão ver Não é possível encontrar sua câmera Verifica as configurações do sistema Para confirmar Que a câmera está disponível Ponto Caso não esteja Vírgula Conecte uma Talvez você precise reiniciar o navegador A forma de você fazer isso aqui Acabou Não vou fazer isso não Beleza Tá tranquilo Então vamos lá Aí o que que acontece? Então tem esse conjunto de receptores Né? E genes também Que vai fazer com que aquelas células Elas vão crescer dentro de um limite Dentro de um luminar O que que o câncer ele tem que fazer? O que que o tumor ele tem que fazer? Olha só Ele tem que se desgrudar Daquela célula Porque ele tem que Ele tem que se destacar Como é que ele vai fazer? Por isso que ele cresce Entendeu? Por isso que ele vai crescer Agora você tá entendendo onde eu tô querendo chegar O que que ele vai fazer? Ele começa a desativar Uma opção de gene e proteínas Para que ele possa crescer Tudo bem? Tranquilo? Ah o que que acontece? Olha só a sacanagem que ele faz Quando ele for crescer Meu corpo vai o que? Vai identificar que eu tenho Alguma alteração Sim ou não? Sim Finge que Outra analogia Como se fosse um ladrão Calma Não Essa analogia não é boa Não O que tem de ladrão roubando Por isso que você tá fazendo nada Ó Deixa eu ver outra coisa aqui Ah vai Vai essa analogia mesmo Então pô Finge que tem ali um ladrão ali Pá E a polícia vem Né Abre a né Vai ele pegar ali aquele cara ali Vai dar um sacode nele A mesma coisa vai acontecer com esse tumor Quando ele for crescer Pior que o cara sabe Por incrível Cara Eu tô acredito com a célula Conhece isso Sem sacanagem Quando ela Alguns cânceres tá Quando eles crescem Para evitar Com que o sistema imunológico Né Tente combater ele Sabe o que que ele vai fazer? Ele começa a recrutar Uma porrada de plaqueta Pra que? Para com que essas plaquetas O camuflem E pedindo a ação do sistema imunológico Caraca professor É Pra tu ver Beleza? Tranquilo? Show? Não O macrófago ele tem muito reconhecimento De Mais a bactéria Bactéria e vírus No macrófago Ele é mais estimulado pra isso Tá O que a gente tem Foi o que eu falei na aula Quando foi o que? Quando foi? Quatro Na terça-feira O que a gente tem É A gente tem as células National Kirin As células NK Né Elas que tem justamente Esse tipo de função Né Elas são produzidas Através ali do sistema imunológico Certo? Porque cada célula do teu corpo Ela tem Ela é configurada Pra uma determinada ação Como assim? Quem detecta Pra produzir élula Élula quem? As células NK Cara Eu já tinha falado isso com você Já Mas é bom Ó Se eu não tenho ali A hematopoese Rapidinho aqui Hematopoese O que é hematopoese? É criação De células sanguíneas O problema todo Quando o camarada Não é o caso de vocês O problema todo Quando a gente fala De hematopoese O cara vai Ele estima Com aquela porcaria de massa Não tem nada a ver Né Criação de Células sanguíneas Quer dizer Eu tô falando De uma cacetada de coisa De células sanguíneas Peraí Pode escrever errado aqui Sanguíneas Ó Agora foi O que que acontece? Só que eu tenho que porrar Como é que eu vou formar Aquele troço ali? Eu tenho uma célula Tronco É Pluripotente Acho que é isso aqui mesmo Deixa eu só confirmar aqui Só pra não falar Besterol Mas é célula Tronco Se não me engano Pluripotente Ah tá certo É isso mesmo Não falei merda não Célula Tronco Pluripotente O que que vai acontecer Com essa célula? Essa célula Ela vai sofrer Divisão celular Tá Formando células Tá Que darão origem Aos nossos Então por exemplo Eu tenho as células Megacariócitos Uma divisão Dessa célula Pluripotente Ela vai se dividir Formando ali As hemácias Formando ali A degradação Dessas células Que vai formar As plaquetas Eu tenho ali Os Mieloblastos Os Linfoblastos Que darão origem Justamente A quem? No caso dos Mieloblastos Darão origem A quem? Aos macrófagos Aos basófilos Aos Elas são O que? Elas são Descendentes Desses linfoblastos Ou seja É um descendente Do tipo de linfócito Tudo bem? A diferença é que o meu corpo Vai criar cada um Para uma determinada função Deu para pegar agora? Show A Carolina falou Na verdade Tudo começa na divisão Sim Tudo na divisão celular É por isso que A área da saúde Sem conhecimento da saúde Que ela é muito grande Não tem como Lógico que Quando a gente vai explicar Por exemplo Quando um vai explicar Para o outro Lógico que a gente resume Mas se você pegar Esse aprofundado Você fica maluco Porque é muita coisa Para aprender Por isso que A gente tem as áreas Da saúde A gente tem a anatomia Tem o anatomista Tem o fisiologista Tem o geneticista Que ele vai Aprender ali A nível celular Porque cara Assim Eu não vou falar Impossível Que impossível Não é Mas por ambos Tipo assim Se estudar esse troço Todo a fundo Você tem que abrir mão Pelo menos Numa coisa da tua vida Você vai ter que abrir mão Porque é muita coisa Para estudar É coisa para caramba Aí o cara O cara Ele falou Sim Sim Ali que pode dar Sim Tudo Tudo começa ali É igual por exemplo Quando Não estou fugindo do assunto Não Estou só complementando O que você está falando É igual por exemplo Quando a gente fala O câncer O câncer O fumo Ele causa câncer no pulmão Por que? Aí você vai ver A nível celular A nicotina Ela inibe o que? A formação de centríolos O que o centríolo Ele faz? O centríolo É uma organela citoplasmática Que ela tem a função De criar o que? Cílios E flagelos O que é um cílio E um flagelo? Cílio É como se fosse Micropelos Que o tecido Epitelial tem Por exemplo O sistema pulmonar Ele é um tecido Ciliado Ou seja Tem essas estruturas O que a nicotina Ela faz? Ela destrói esses cílios O que vai acontecer? Ela não empurra Aquela Aquela secreção Pra fora Então aquela nicotina Ela fica grudada Ali na Naquelas células Faz alteração O camarada desenvolve câncer Certo? Tranquilo? Aí esse exemplo é o que? Pra você ver que tudo Tudo, tudo, tudo Tudo acontece Aqui a nível celular Tudo bem? Tranquilo? Esse é o problema todo Né? É igual o coração Ah por que o coração Ele fica grande? Ah não Porque a pessoa tem Não Você está falando da doença Mas como acontece? Aí é que está a situação Né? Você tem ali As mioglobinas Mioglobina Mioglobina é proteína Do músculo Você tem Os miócitos Né? Miócitos são as células cardíacas Né? Elas sofrem ali O que? Uma aceleração De tamanho E aí você tem o que? Uma hipertrofia cardíaca Só que a merda toda Que pô Como elas vão crescendo Elas não conseguem suportar Os estressos Elas morrem E aquele tecido ali Em vez de virar um tecido Muscular Ele começa a virar um tecido Fibroso É onde infelizmente Aquele camarada morre Beleza? Tranquilo? Show Tranquilo até aí? Belezinha? Tá? Então O que que vai acontecer Nisso aqui? Voltando aqui a situação Elas Deve ser sinistro mesmo Estudar a fundo É pô É maneiro É maneiro É uma das coisas Assim como Eu particularmente Eu gosto muito de 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 fisiopatologia Eu sempre falo isso pra vocês Cara Eu amo de paixão Fisiopatologia É uma das coisas Que eu mais gosto É fisiologia E fisiopatologia Pô Eu gosto pra caramba Gosto muito Uma das coisas Que eu muito Todo esse negócio De estudar aprofundado Eu gosto muito 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 De Eu Me desperta muita atenção Aquilo que é Aquilo que é muito complicado Tudo aquilo que é complicado Tudo aquilo que é difícil Me desperta o interesse Agora a coisa é muito fácil Me despertar o interesse não Eu não tenho nem vontade de estudar Pelo de coração Tudo aquilo que é muito complicado De entender Pô Estudo pra caramba Tudo pra caramba Antigamente ali Quando Vem no iniciozinho Quando eu comecei ali A dar aula Eu tô com 28 Comecei a dar aula Foi com 23 anos de idade Não, 23 não Foi com 22 anos Caramba Eu fiz aula não vindo E a aula não vindo 22 pra 23 anos Aí porra Eu tinha que estudar Porque tudo cometa no início Né cara Ninguém Ninguém sabe Essa idade que eu fui sabendo Isso aqui como Jesus olhou pra mim E falou Nossa você é tão bonito Bonito eu não sou Pera aí que eu vou te dar Vou te dar inteligência Porcaria nenhuma No inicio Eu sempre gostei muito de estudar Não de estudar Mas de pesquisar Pesquisar eu sempre gostei muito As vezes em casa Assim quando tava a minha foto Eu ficava pescando Seis horas Oito horas por dia Ah você tá de mentira Você tá falando sério Ficava ali Logo que eu parava pra comer Pra comer Tomar banho Né Mas eu estudava seis Oito horas por dia Eu fazia isso Entendeu Eu sempre gostei Hoje em dia não Pra meu filho ficar chorando Pra estudar oito horas por dia Eu morrer de fome Mas é Eu sempre gostei muito De pesquisar Pesquisar eu sempre gostei muito Fazer pesquisa Assim Uma coisa que me atrai muito Pesquisa Entendeu Pô professor Caraca que legal Ué cara Você também pode O que que te impede Não Você tem duas braças Você tem duas peças Você é uma pessoa sadia Né Graças a Deus Não tô dizendo Que quem não tem Não pode Pelo amor de Jesus Nem é isso Tá Mas que todo mundo pode É só É só você não pensar Que é difícil Quando você pensa Que algo é difícil Aquilo ali se torna Difícil pra você Mas a partir do momento Que você fala Pô eu vou fazer E você vai fazer Porque você quer fazer O pensamento negativo Não vem E você não Você não tem barreiras Independentemente Se você é casado Solteiro Se você tem filho Se você não tem filho Se você é rico Se você é pobre O negócio tá tudo Dentro da tua cabeça E aquele negócio A Catawana não tá aqui Eu tava até um dia Falando com ela Só você não contar O que você vai fazer Da tua vida pra ninguém Entendeu Igual vocês Vocês estão estudando aí Você precisa ficar falando Pros outros Que você tá Oito e meia da noite Ah não tô tendo aula Pra você perceber Lógico que uma coisa É você falar Que teu marido Com a tua mãe Mas eu tô falando Pros outros Os outros na rua Você precisa falar isso Pra quê Vai te dar dinheiro Você vai se formar amanhã Desculpa a expressão Mas é idiotice Entendeu Não tô falando Que você é idiota não Mas eu tô falando Que as vezes A gente tem a atitude De tolo Ficar falando O que você vai fazer Pros outros Escuta uma coisa Que eu vou falar Pra vocês Cara O ser humano Me desculpa A expressão Mas o ser humano Não é um bicho Tão bom assim não Se fosse tão bom assim Jesus não tinha o dilúvio Mas tirando aqui Se você for religioso Ou não Isso aqui foi É só um Enfim É só pra complementar A minha fala Mas pô Você vai lá Faz suas coisas Você vai conseguir Vocês são bons pra caramba Eu falo Se eu trouxe pra você É uma merda de vocês Que vocês não acreditam em mim Mas é Todo mundo aí pode Todos vocês podem Conquistar o que vocês quiserem Independentemente Se você quiser Não ficar na área da saúde Ou sei lá Dá uma louca Você quer saber Nesse que eu quero Pra minha vida Não eu quero fazer outra coisa Vai, vai fundo Porra Quem é que vai te pedir Eu sou só um bandido Que apontar uma na tua cabeça Aí tudo bem Mas pô Só você mesmo Né As pessoas não gostam De ver você Conquistar mesmo Não gostam não Não gostam não Entendeu As pessoas não gostam Olha Rapidamente aqui Senão vocês vão ficar falando Pô O professor tá enrolando a gente Porque amanhã vai acabar a aula E não vai dar aula pra gente não 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 é isso não Onde que vocês ficam falando Essa sacanagem aqui comigo Mas de maneira rápida aqui Bem rapidinha Porque 30 segundos Olha Não sou o dono do mundo Enfim Tô a cada dia ali Fazendo meu trabalhinho Conquistando minhas coisas devagarinho Lógico né Sempre conquistando Com o trabalho Eu acredito nisso Você sei que alguma coisa Tem que trabalhar pra correr atrás Não é nada de roubar Isso aí não justifica ninguém a nada Roubar não justifica não Ah não Eu roubei porque eu era pra porra nenhuma Você roubou porque você quis Mas é Desculpa Quer dizer Você fez isso porque você quis Desculpa É Ah não Tá tranquilo Tá de boa Esquenta a cabeça não Tá Mas aí Terminando a situação aqui Pra gente voltar logo Falar aqui do desenvolvimento Da célula tumoral Quando Eu sofri acidente de carro Eu precisava terminar a faculdade Eu tinha repetido Ah você já repetiu Eu repeti Repeti um ano Pô meu Deus do céu Não aguentava mais Era enfermo Imagina você ficar cinco anos Naquele troço aí Nossa senhora Não aguentava mais Pô tava quase Tinha depressão Tava num lugar Que eu não queria estar E eu esqueci Muita piada dos outros E eu precisava terminar Eu precisava Ainda mais Sabe que vocês vão fazer monografia E eu falei Meu Deus do céu E agora Não aguento mais Trabalhamos no hospital O que que eu fiz Eu ia Eu tinha que dormir De uma a dois e meia Uma hora e meia Só de sono Só no hospital O tempo que eu ia Era o tempo que eu ficava Juro pela vida do meu filho Eu sentava Na beliche Ligava a lanterna do celular E ficava abrindo o livro Pra ficar lendo Que eu falava pra mim Eu quero sair dessa vida Eu não quero isso pra mim Eu quero melhorar de vida Eu sempre falei isso pra mim Isso eu sempre falei Pra minha vida Ou se não Às vezes Eu tô trabalhando Em determinado local Que eu tive que dormir no chão Sem sacanagem Porque não tinha cama E aí eu falei Cara, eu não quero isso Eu não nasci pra ser assim Eu não quero isso pra minha vida não Eu pelo menos Eu não quero isso pra minha vida Se os outros Querem o problema dos outros Eu tenho que pensar em mim Eu de madrugada ali Eu abri o livro ali Ficava olhando Sabe que coisa tu fala pra mim Ela é a maior ataga E isso aí não vai ser Ninguém na vida não Lógico eu não sou rico Mas em compensação Aos que ficavam me rindo Me escolachando Continuo na mesmice Entendeu? Torço pro mal? Não Porque eu sei que se você torcer pro mal Sua vida vai ser pior Do que a deles Torço pro bem deles Torço pra que eles abrem os olhos Assim como eu pude ter a oportunidade de abrir Então É sacrifício Vocês vão conseguir E estudar Não adianta Nunca abandono o estudo Nunca abandono Ah mas estudar não vale a pena Eu conheço tem gente que nem foi a faculdade Passei concurso público Mas o cara teve que estudar Entendeu? Tem nada a ver Estudo sempre é fundamental Você não precisa ser professor Você precisa ser igual eu Oito e meia da noite Que eu dando aula Você podia sei lá Tá bebendo Tá fumando Tá namorando Mas você precisa ficar igual a mim aqui Mas nunca abandono o estudo Entendeu? Nunca faça Nunca Quem fala pra você Não precisa estudar Você é um idiota Não faz isso não Porque você é A pior besteira que você vai fazer da sua vida E aquele negócio Dinheiro acaba Dinheiro acaba Uma hora a fonte cessa É ou não é? Voltando pra aula aqui Tirando aqui Essa lição aqui De coisa aqui Não sei porque que eu falei Vai Vamos lá Então continuando aqui a situação Então Voltando aqui pra área aqui Então o que que acontece Então essa célula tumoral Ela vai fazer agregação plaquetária Ou seja Ela permite com que as plaquetas Aderem à superfície dela E essa aderência impede com que o sistema imunológico Reconheça aquela célula tumoral Então alguns cânceres eles conseguem fazer isso Outra situação Isso eu já comentei Mas eu volto a falar Outra situação É Abre aspas Um do Como é que eu vou falar assim De uma maneira assim Bacana Assim Tá Um dos fatores Agora melhorei a fala Um dos fatores que favorece O crescimento Da célula tumoral É justamente os vasos sanguíneos Então muita célula estimula ali Aquela formação de oncogênese De oncogênese não Falei besteira De angiogênese Gênese Pronto Eu falei células Angiogênese O que é angiogênese mesmo? É a formação A criação Tá De células Tudo bem? Então isso vai estimular Então o que é Não Angiogênese é a criação de vasos sanguíneos Perdão Oncogênese que é a criação de células cancerígenas Desculpa Eu errei aqui na fala A angiogênese que eu escrevi aqui Angio Vamos lá Angio Bruno Vem do grego Significa Vasos Tá Angio Vem do grego Significa vaso E gênese Tem até o livro da bíblia Gênese é o que? Criação Tudo bem? Criação Aí é só você juntar um com o outro E pronto Criação de vasos sanguíneos Por que? Eu tenho que aumentar o fluxo sanguíneo naquele local Quem é que vai distribuir o sangue para aquela região? Vaso Então ele promove justamente esse tipo aqui de situação Eu estou falando aqui para vocês aqui Eu estou destacando aqui algumas coisas aqui Porque não está pegando aqui o artigo Eu vou postar isso aqui para vocês não pensarem que eu estou mentindo Então tem aqui Então isso que vai infelizmente acontecer Tudo bem? Tranquilo? Então Então a gente tem infelizmente esses tipos de situação Até aqui Calma que não acabou não Vou falar mais coisas Mas até aqui Tirando esses dois minutos aí de Esses dois minutos aí de casa de família Vocês estão conseguindo entender Estou conseguindo pegar direitinho ou não? Vou falar a verdade Se não tiver eu tento explicar Então E aí Tchau. Muito bem. Então, voltando aqui à situação, fiz uma marcação aqui. Quando eu postar isso aqui para vocês. Eu posto essa situação ainda hoje. O vídeo ainda hoje. Vai ficar tudo logo direitinho. Ah, professor, da semana passada, da quarta-feira, eu vou postar agora. Daqui a pouquinho para acabar, eu vou botar isso aqui para a gente. Olha só. Então, de uma forma rápida aqui, é interessante. O que você tem que entender é que o que vai estimular a criação dessas células tumorais ou cancerígenas é justamente o quê? A instabilidade genética daquela célula. O que é isso? Vamos lá. O que significa essa instabilidade genética? É a instabilidade genômica, ou seja, a instabilidade dos genes, daquelas substâncias que vão amparar na divisão celular. Então, o que acontece? Tem muito exame que ele auxilia na leitura, nessa instabilidade cromossômica celular. De que maneira? A gente tem, por exemplo, alguns exames. Por exemplo, a gente tem um exame que a gente chama de PCR. Alguém já ouviu falar desse exame? Todo mundo já ouviu falar. PCR. PCR. Ninguém já ouviu falar desse exame? PCR. Todo mundo já ouviu falar, não já? PCR? Não? Ninguém nunca, não? Eu não lembro. Ninguém nunca ouviu falar disso, não? Olha, ele falou que sim. Mais alguém aí? Alguém já ouviu falar desse exame? PCR. Que raio de exame é esse PCR? Não, a Amy falou também que sim. PCR é esse aqui, ó. Ó, PCR, ó. PCR. PCR é esse aqui, ó. É cadeia de pol... Peraí, deixa eu ver errado. Polimerase. Tá? Reação de cadeia de polimerase. Isso a gente chama de PCR. Tá, tá. Você falou a sigla, mas você não explicou nada pra gente. Calma, rapaz. Pô, você tá nervoso. O que que é? Vai lá beber uma água, vai. Que raio de droga de exame é esse aí? O que que acontece? Essa cadeia de polimerase, né? Reação de cadeia de polimerase. Vou até escrever aqui errado aqui. Agora eu vou falar certo. Reação de cadeia de polimerase. Pronto. Eita, feio. De polimerase. Pronto. Agora tá certo. Escrevi errado naquela hora. O que que acontece nisso aqui? Ele é um marcador, tá? Isso que eu tô falando, eu tô resumindo pra você. Ele é um marcador como sensitivo das alterações celulares. Pô, você não falou nada. Eu ainda não tô entendendo. Pô, meu Deus. Isso tá difícil, hein? O que que acontece nisso aqui? Ele é um tipo de exame que eu vou conseguir justamente detectar, né? Ou melhor, ele é um tipo de exame que ele se torna sensível às alterações genéticas da célula. Então ele vai marcar pra mim, né? Essas alterações. Por isso que a gente chama de um marcador. Como é que faz isso aí? A gente pega ali aquele elemento celular. A gente coloca ali, né? Através de uma pipeta. Alguém já ouviu falar disso aí? Pipeta. Pipetar. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar desse instrumento? Pipeta. Utilizar pra pipetagem. Não? E vocês vão utilizar isso aí, tá? Pipeta. Não tem quando você... É que eu não tô... Pô, um negócio aqui tá ruim pra caramba pra... Pra colocar pra vocês. Mas eu vou falar... Eu vou tentar aqui falar pra vocês entenderem. Não tem quando passa na televisão... Ah, os camaradas descobriram a vacina tal. Os camaradas tão estudando sobre o vírus tal. Aí você já viu já aquele camarada como se tivesse ali tipo uma pistola na mão dele? Colocando aquele líquido dentro de um tubinho? Alguém já viu? Aquela pistolinha? Que ele aperta até com o dedão? Já viu? O que passa na reportagem? Não, ele segura como se fosse uma pistolinha. Aí fica assim apertando com o botão. Quando passa assim na televisão. Quando fala... Ih, tá estudando o vírus tal. Aí tu vê ali aquele camarada ali com tipo como se fosse uma pistola na mão. Né? Como se fosse um cano. Não é cano, né? Pô, cano. Enfim, eu tô falando assim pra você entender. Né? E ele ali vai colocando aquele líquido ali dentro daquele tubo. Aquilo ali a gente chama de pipeta. Tá? Aquilo ali é pra você colocar em milímetros. Tá? Justamente a concentração ali adequada. Tudo bem? Há muitos anos... Vocês vão ter aula de biossegurança. Há muitos anos, tá? Bota ano nisso. Camarada fazia aquilo ali com a boca. Sabia disso? Fazia pipeta com a boca. Daí, ó... Assim, é meio óbvio, né? O pessoal foi e mandou pro povo e falou, ó. Faz mais esse troço com a boca, não. Porque tinha muita gente morrendo de intoxicação. Isso é sério mesmo. Isso é matéria de biossegurança. Tá? Biossegurança pra análises clínicas. Tá? Mas aí vamos voltar. Então a gente tem justamente esse marcador. Tá? Que ele vai fazer justamente essa leitura. Tá? Então isso é interessante. Outra coisa também que é importante a gente saber. Tá? Em relação a respeito do câncer. Todo mundo já ouviu falar que isso aqui, ó. O câncer. Tá? Ele também pode ser de característica o quê? Ele é de... Hereditária. Sim ou não? Todo mundo já ouviu falar nisso. Ou seja, ele é repassado... Né? Para o quê? Ele é repassado para os seus descendentes. Né? Todo mundo já ouviu falar disso aí. Assim ou não? Ele é repassado para os descendentes das famílias. Ou seja, tem um pai, ele tem um tio. Aquilo ali pode ser repassado. Todo mundo já ouviu falar isso. Ou não? Todo mundo já ouviu falar? O que é cada um aqui? Mas eu estava olhando uma vez que só 100% de chance. Assim. A gente tem uma certa probabilidade. Mas que pode passar, pode. O que acontece nisso aqui? Por que vai acontecer, tá? Essa repartição. Aí olha só que coisa interessante. Você não está aprendendo aqui comigo? Ó, eu estou falando uma porrada de coisas. Isso aí vocês têm que gravar, hein? Vocês não estavam aprendendo aqui comigo? Em relação à divisão celular, os estimuladores pró, proto ou congênese. Você estava aprendendo comigo as células supressoras de tumores. Enfim, tudo aquilo ali se envolve na divisão celular, correto? Sim, professor. O que que acontece? Durante a divisão celular, o que que acontece? A gente não tem a quebra das cromátides. Tem ou não tem? Durante o processo de divisão celular. De uma forma resumida. Você não tem a divisão das cromátides? Tem ou não tem? A divisão não faz a ruptura das cromátides? A gente aprendeu isso. Pô, eu fiquei quase três semanas explicando só sobre isso pra vocês. Você não tem? Lá na anáfase, ela não vai se repartir? Aí que está a situação. Por quê? Pode acontecer de algumas pessoas terem os aleulos, tá? Daqueles cromossomos. O que? Cromossomos. Espera aí que eu estou escrevendo. Cromossomos. O que? Defeituosos. Defeituosos. Isso pode acontecer. E esses aleulos ali defeituosos, no momento que a célula... Ah, no caso eu estou falando já de célula germinativa. Então a tua cabeça, ela tem que... Ela já tem já que pensando assim. Porque você está falando... Então eu vou falar de fecundação. Então no momento que ela vai fazer o processo da divisão por meiose... O que é a divisão por meiose? A divisão que vai acontecer em células germinativas. Quem? Esper... Esper... Ma... To... Zoide... E... Espera aí. Escrevi errado aqui. Esper... Esper... Ma... To... Zoide. E quem mesmo, pessoal? E... Óvulos, né? Óvulos... Não é o correto é... O... Ócido. Tá? Então... Óvulos, a gente fala assim só para o pessoal entender. Então o que acontece? No momento dessa divisão aí... Aqueles aleulos ali daqueles cromossomos, né? Quando vai se repartir... Eles se encontram defeituosos. E aí como eu vou levar isso para aquela... Para aquela criança que vai nascer. Ela acaba ali adquirindo aqueles aleulos. O que pode induzir o que? A formação de células tumorais. Esses aleulos, né? Se não me falha a memória. Eles têm vários nomes, né? São várias proteínas. Um deles é o que a gente chama de P53. O que é o P53? O P53 é justamente, né? Uma substância que está presente nesses aleulos defeituosos. Que pode ser passada ali para aquele sucessor. O que vai fazer ele posteriormente o quê? Induzir a formação de um tumor. Tudo bem? Tranquilo? Sim ou não? Pessoal, estão me ouvindo vocês aí ou não? Por isso que, por exemplo... Minha esposa, né? Por exemplo, a vovó dela faleceu, né? Com quase a situação. Por isso que, quando você tem um parente muito próximo, né? Que tenha... Que já desenvolveu o tumor. O interessante é que aquela família, ela vem fazer exames. Pra quê? Exame de marcador para detectar se ela tem uma possível causa. Tá? De desenvolvimento de um tipo de célula cancerígena. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é interessante a gente saber. Tchau. 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 analisar se essa pessoa tem ou não uma célula cancerígena através disso aqui, biópsia, isso é importantíssimo vocês saberem, quem vai falar isso para a gente é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele tem protocolos a respeito disso e o exame que detecta de maneira fidedigna é a biópsia, por isso que a biópsia ela é indicada. Tudo bem? Por isso que eu sempre friso com vocês, isso já aconteceu com a minha família, por isso que eu friso com vocês, não dá para diagnosticar câncer apenas com exame, abre aspas, de sangue, não tem como. Ah, mas você não falou aí desses exames aí? Tampouco que você está falando que tem controvérsia. Não, não é controvérsia. Os exames são importantes porque eles vão detectar as alterações genômicas ali naquela célula, só que aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir ali uma biópsia daquele tecido para eu verificar se de fato está detectado ali um tipo de tumor. Quem imagina? Ah, não, vamos fazer biópsia. Biópsia ser rodo? Não tem como, tá? A Carolina falou, mas no caso a biópsia só pega um pedaço do tecido, não é assim. A biópsia é uma... por isso que dói. A biópsia é uma retirada de um tecido, tá? Essa retirada é para estudo, que a gente chama de estudo histológico. O que é histologia? É o estudo do que? É o estudo dos tecidos. Tá legal? Você aí que sonha aí, né, fazer a faculdade aí que você almeja, se for na área da saúde, vocês vão estudar histologia. Professor, é uma maneira de histologia? Pô, cara, eu tive uma profissão que não era muito boa, não. Era chata pra caramba. Mas, é... Estou falando da mulher, ó. Mas, é... Histologia, dependente do que eu tinha. Pô, é horrível. Nossa, eu andava um sono, cara. Puta merda. Mas, é... A pericaba tem que ser nada legal, porque é um saco. Porque você só vai ver umas figuras todas estranhas. E aí, porra, é um... Assim, tu olha aquela porcaria ali, pra mim é tudo igual. É tudo... Ah, coloração de não sei o quê. Era tudo igual pra mim. Aí o camarada viaja, não que essa cor representa isso, que essa cor representa aqui. Eu falei, ah, cara, você tá de sacanagem. Você deve ter fumado alguma coisa. Num saco. Mas, é maneiro. A explicação das coisas é legal. Mas, vocês vão ter isso aí. O Bruno perguntou. Então, esses exames podem indicar alteração, mas não pode... Mas não pode... Como é que é? Mas não... Nossa, mas... Pode não ser um câncer. O que poderia causar essas alterações fora do câncer? Ah, tá. Entendi. Que eu li aqui errado aqui. Eles vão indicar... Eles são marcadores. Eles indicam uma possível causa de alteração. O que que acontece? Tua célula não tem alteração cromossômica natural. Como assim, natural? Não é por um acaso que eu vou ter essas alterações. Por isso que a gente vai pedir vários... A gente pede, né? Uma triagem ali daquele cara. Eu vou verificar o histórico daquela pessoa. Vou verificar a salva daquela pessoa. Eu faço uma anamnese naquele indivíduo. Eu verifico o que ele apresenta. Aí a gente pede esses exames ali aprofundados. Porque aquilo ali é como se fosse... Como se fosse uma bússia. Ele vai me direcionando. Para ir no final pedir, né? Logicamente que acompanhado no exame de imagem anterior. O que é uma biópsia ali daquele local. Tudo bem? Tranquilo? Isso pode acontecer. Certo? Então, isso é interessante. Tá? Agora, é válido lembrar que o PCR não é só indicado só para essas situações não. Por exemplo, às vezes o camarada depois tem infecção parasitária. Pode ter infecção parasitária. Então, o PCR pode detectar, tá? Essas infecções parasitárias. Por quê? Porque ele vai identificar essas alterações cromossômicas ali celular. Como é que é? Na verdade, a gente só faz o exame todo se tiver sentindo alguma coisa. Não somente isso, né? Mas, assim, vamos falar a realidade. A gente não vai falar do Brasil. Porque a gente nunca foi para o Brasil todo. Eu, o Partido Comunista, nunca fui para o Brasil todo. Mas, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, vamos falar assim. A gente sabe que a saúde está muito precária. Então, o camarada vai na rede de atenção básica. É básica. Que é a primeira porta de acolhimento do indivíduo. Os camaradas não querem atender você? Não. Uma clínica da família não quer atender mais a gente? Quer dizer, isso é uma coisa básica. O camarada não quer atender que direto ao hospital de transporte. Então, o amparo também do estado também contribui muito para o desencadeamento de determinadas doenças. Porque uma coisa é você ter dinheiro e você pagar um plano de saúde. E aí você vai fazer isso. E se bem que nem que o plano de saúde hoje está cobrindo tudo. Mesmo que o plano de saúde você tem que pagar as coisas por fora. Ah, é, é, é. Está pensando que você paga o plano de saúde e você tem tudo? Estão mentindo na tua cara. Então, tem muito disso. Então, às vezes, você mesmo com o plano, você não consegue fazer porcaria nenhuma. que o médico vai querer ganhar o dele por fora? Infelizmente, é assim, né? Infelizmente. Aí o povo fica, desculpa a expressão. O povo fica em bombom. É, acaba mesmo com o sistema único de saúde. Acaba. Vamos botar tudo particular. É o que eu falo. Você acha que um plano de saúde que o camarada vai botar para você é o quê? 50 reais para cobrir tudo? Tá? Se nenhum plano de 500 reais cobre tudo, é muito difícil, cara. Infelizmente, é uma realidade que a gente vive. É, é caro. É caro pra caramba. Ó, só do meu filho. É 350 reais e meu filho tem um ano. Um ano. Um ano. A gente foi... Ah, caralho, pra você ser muito fresca. Não, eu sou fresca, porra. Se você for pagar por uma coisa, pra você ficar ali mendigando ali na porta do hospital, pra eu pagar uma coisa cara que pelo menos tem atendimento. Eu tô mentindo. Filho é foco, cara. Filho, né? O pai, quem é papai e mamãe aí, a gente dá a vida pelo nosso filho. Né? Então, teus pais também estão dando a vida por vocês, na medida do que eles podem dar, porra. Por isso que a gente tem que parar e ficar aí de ligamento do teu pai e da tua mãe. Né? Porque, às vezes, teu pai e tua mãe estão ali chorando ali por trás, ali fazendo as contas. Coitado, pra querer oferecer uma coisa boa pra vocês. Às vezes, também, vocês também tem que também um pouco entender o lado do pai de vocês. O pai da gente nunca vai falar o que tá aparecendo, né? A gente tem que demonstrar uma... Uma fortaleza, né? Pro filho, pra você confiar na gente. Mas, às vezes, o camarada tá ali chorando ali, coitado, tá fazendo as continhas ali pra... Pra oferecer um futuro pra vocês, né? Por isso que eu fico puto quando o filho fica brigando com o pai. Mas, enfim. Então, tem muito dessas coisas. Então, né? Às vezes... Qual que a Carolina falou? Aquela imagem que a gente morre, né? Trigialidade. Infelizmente, né? Infelizmente. Tomara a Deus que isso mude, né? Mas... Vamos continuar naquela situação. Então, a gente tem, justamente, né? Esses tipos de... Como é que se fala? De situações. Beleza? Tranquilo? Show? Fora isso aí. Alguém quer fazer mais outra pergunta correlacionada ao estudo? Ou não? É que, cara, hoje... Infelizmente, a minha foto, ela não tá indo. Minha foto... Meu vídeo não tá indo. Eu não tô conseguindo fazer... Eu não tô conseguindo repassar pra vocês. Aline, Bruno, Carol... A Tauane que chegou agora. Eu sei que tu pegou aqui no fio da meada. Mas você quer fazer alguma pergunta? Vitória. Vitória chegou a me perguntar uma coisa pra mim. Hoje em dia tá caladinha. Ah, tá. A Carolina me perguntou. Professor, a outra avaliação vai ser quanto? Já tô apavorado aqui. É, pô, 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 pô. De que é a EOD, pô? É a EOD, pô. Vocês... Tô ali, tem um tempinho ali de vocês. A outra avaliação... Eu vou jogar amanhã à noite. Na realidade, eu vou fazer hoje. Tá? Só que eu vou liberar amanhã. A avaliação de vocês. Certo? Amanhã eu vou liberar. Ela vai ficar na plataforma até quando? Vamos ver aqui. Deixa eu só fazer aqui a... Hoje é dia 17. Peraí que eu vou abrir aqui o calendário. Aguanta aí. Dia 17, certo? Certo. Amanhã é dia 18. Caramba, rapidinho, né? Dia 18... Olha, ela vai ficar liberada pra vocês até o dia 27. Certo? Então é dia 27. Aí dia 28 eu dou o resultado. Tá bom? Por quê, pô? Porque, né? 24 e 25, né? Não dá, né? Aí... Sem condições. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele proíbe. Da gente corrigir o trabalho. Não dá. Você sabia que o dia 28 não gosta? Hum. Aí no dia 28 eu dou o resultado pra vocês. Tá legal? Tranquilo? Tá? Então eu vou abrir amanhã, dia 18. Vou até botar aqui, ó. Aí eu copia. Do dia 18 ao dia... Ó, do dia 32, ó. Ao dia 23, tá? De dezembro. Vai ficar aberto. Resultado. Dia 28. Tudo bem? Então dia 28 é o resultado da gente. Tá legal? Lembrando que isso é importante. A escola, ela vai funcionar até o dia 19 do 12. Tá? Então como é que você vai fazer isso? A escola não vai parar, vai. Então deixa eu só pausar aqui, eu vejo aqui que eu tô vendo algo de escola, peraí. Não dá.